Repórter noventa e sete, oferecimento, farmácia nacional, esse cobre, cobre crede. Olá, são nove horas e quarenta e quatro minutos, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio da Gerais, o tenente Moreira que está respondendo pelo comando da nonagésima oitava companhia de polícia militar aqui de Coromandel, o tenente Moreira vem fazer um resumo das ocorrências da semana, bom dia tenente, quais são os destaques que o senhor tem hoje pra nós? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, né? Tivemos um início de mês bastante tranquilo, né? Não tivemos crimes violentos, né? Tivemos uma ocorrência de furto de bicicleta, né? E no educandário, numa escola, até a gente vai, a gente pretende, né? Fazer nesse mês a entrega das placas da rede de escolas protegidas, né? Vamos reunir novamente com as diretores, com os representantes do setor escolar, pra gente fazer um ambiente escolar ainda mais seguro, né? Não tivemos nenhuma ocorrência grave nas escolas, né? Mas a gente quer prevenir esse tipo de de ocorrências. É, essa entrega das placas, né? As redes escolas protegidas, ela visa prevenir não só as ameaças, mas também furtos como esse que o senhor acabou de citar. Isso, né? A rede de escolas, prevê que nós tenhamos reuniões mensais, né? Com representantes de todas as escolas e nessas reuniões são discutidas, né? As ações que a gente pode fazer com apoio de outros órgãos, com apoio até da da sociedade, como a gente pode melhorar o ambiente escolar, né? Seja pra prevenir furtos, seja pra prevenir questões, né? Que no do ambiente escolar que podem levar até a a questões de ameaça, esse tipo de coisa, né? Lembrando que não tivemos nenhum caso, né? De, vamos dizer assim, de grande vulto nas escolas, né? Mas a gente quer fazer sim, é prevenir para que nunca ocorra esses casos. Ok. Tenente, mas a gente conversando anteriormente, um pouquinho antes de entrarmos aqui, o senhor falou dos golpes aí pelo telefone, que os golpes continuam. Isso, né? Nós tivemos nessa semana, né? Pessoas que ligaram pra mim falando que tinha pessoas se fazendo passar, né? Por funcionários de bancos de Coromandel, ligando, pedindo dados, oferecendo alguns serviços, né? E a gente foi feito contato com os bancos, né? E a gente chegou à colusão que isso se eram pessoas querendo aplicar um golpe, né? Então foram vários locais, a gente passou essa informação nas redes de fazendas, nas redes de escolas, né? Nas redes de comércio, né? Aí chegou o nosso conhecimento que muitas pessoas não caíram no golpe justamente por ter sido orientadas, né? Então, assim, o que a gente fala é nunca, né? Os bancos, eles não fazem esse tipo de coisa, né? Eles não ligam para as pessoas, eles não oferecem, eles não pedem dados, né? Então, sempre que aí se alguém ligar para você e fazer isso, primeiro entre em contato com o banco, né? Certifique-se realmente o banco quer esse contato com você, que na maioria das vezes não faz esse contato, ou repasse isso para a polícia militar que a gente vai verificar se realmente trata-se de de um acesso do banco ou a tentativa de um golpe. É bom ficar atento porque não chega e-mail do banco com esse tipo de mensagem, nem pelo WhatsApp, né? Isso, né? A questão também, existe esse golpe, né? Praticado por e-mail, né? Aparece lá na notificação que o banco, né? Precisa clicar nesse link para que seus dados sejam atualizados, né? Geralmente os bancos não fazem esse tipo de coisa, né? Realmente quando a pessoa clica lá, os seus dados vão para, né? O golpista e ele através dos seus dados consegue fazer saques, né? Consegue fazer cloragem de cartões, empréstimos, né? Então, nunca acessar nesses links, né? Supostamente de bancos, né? Sem conferir com o seu próprio banco se realmente foi ele que enviou. Então, sempre desconfiar dessas questões, né? Para não cair um golpe. Vem aí, eh, alguma novidade sobre o Maio Amarelo? É, a gente já tá conversando, né? A gente já, vamos conversar com os militares que são do ProERD, né? Que eles que trabalham mais diretamente em questão das escolas, né? E certamente nós teremos uma programação, né? Para fazer o Maio Amarelo em todas as escolas, né? Então, vamos esperar também o que vai vir da Polícia Militar, né? Sobre a orientação, como fazer, né? Quais são os objetivos, os dias, mas certamente teremos sim ações mesmo o Maio Amarelo. Lembrando que o Maio Amarelo, eh, um mês de campanha, eh, contra a violência no trânsito, né? Isso, Tenente? É, tratando de questão de violência no trânsito, questão de educação do trânsito também, né? Prevenção de acidentes e é um tema muito importante, né? Visto que ocorre, né? Talvez por desconhecimento, talvez por outras pessoas, elas, elas não estão habituadas, né? A ter uma direção defensiva, né? Acontece esse tipo de acidente. A gente vem, né? Orientar, principalmente nas escolas, para que as crianças repassem aos pais, também empresas, a gente costuma fazer muito, a ter, né? Essa, essa preocupação com o trânsito. Tenente, eu agradeço pela entrevista, desejo um bom dia de trabalho, uma ótima semana. Agradeço, obrigado a vocês pela disponibilidade.